E quase 3 mil crianças foram imunizadas no dia D de vacinação contra a poliomielite no Alto Vale. A campanha nacional continua até o final da semana. 2.820 crianças de 28 municípios receberam imunizante no dia D realizado no último sábado. Com isso, a cobertura vacinal no Alto Vale atingiu 39% do público-alvo. Os números ainda estão bem longe da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que busca atingir 95% até o final da campanha. Em Rio do Sul, 351 crianças entre 0 e 5 anos incompletos receberam imunizante contra a poliomielite no sábado. Na maior cidade do Alto Vale, as unidades de saúde ficaram abertas das 8 horas da manhã às 5 da tarde. 715 crianças, ou 20% do público-alvo, estão vacinadas, mas ainda falta bastante. O município estima que 3.500 menores precisam ser imunizados. A campanha nacional para evitar a volta de casos de paralisia infantil segue até o final dessa semana. Em Rio do Sul, 11 unidades de saúde continuam aplicando imunizante, além da policlínica no centro. Pais ou responsáveis devem lembrar de levar documentos e a carteira de vacinação das crianças. Pais ou responsáveis devem lembrar de levar documentos e a carteira de vacinação das crianças. Pais ou responsáveis devem lembrar de levar documentos e a carteira de vacinação das crianças. Pais ou responsáveis devem lembrar de levar documentos e a carteira de vacinação das crianças. Vamos lá.